Minas me veem como manos, mano me veem como mina Só que eu vejo todo o verso como um código binário Pra afirmar que eu posso ser o que eu quiser E ainda tá pra nascer quem vai me dizer o contrário Primeiro... Me começa! Aí o familiar, vamos respeitar Fazer silêncio pros MC Eu quero ver, eu quero ver Sangue! Vai, cara, fica no teu... Olha aí A minha tia é gerente, minha avó é traficante O que vocês querem vir? Sangue! A minha tia é gerente, minha avó é traficante O que vocês querem vir? Sangue! Oh, 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 oh Demorou, 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 demorou A avó é traficante, mas já vai virar fã Porque se é CHSJ, então agaragã Você é agaragã, você perde porque não tem flow E no final das contas ganha de mim, você só achou Aqui é homem escuro, a energia é do Keto Agora eu te perfuro porque você é homem solento Mas você não sabe o que é isso Você é um burroca, você é buraco escuro Ou é um buraco de minhoca Rasteja, rasteja, por baixo da terra Mas perante a mim, você sabe, meu truta, que você se ferra Sabe por que, meu truta? Agora é conteúdo, é minhoca e embaixo da terra Você tá mandando a L em Guarudo Corta ele, corta ele, corta ele Vai na vibe geral Vem, 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 vem Vem na vibe geral Vem na vibe geral Vem na vibe geral Ah, dá licença, cê vai virar pó Vou relatar uma coisa que fez minha avó Por isso cê não tem astúcia Minha avó tá maluca, vendeu furo real essa peruca O que você faz com o limão? Pode pá Referência eu sei que você não tem pra passar CH, CH, são impérios de esmorona CH do ES, cara, tem honra Quero ver se você tá com conteúdo Com uma rima cê sabia também que eu te assusto Cê fala muita merda, mano, essa é a verdade Ataque criativo, te ganho com a simplicidade Pois você não tem potencial Pra acabar com a MC clichê, eu tenho o essencial Se é pra rima alto, a mila tem o calmo Rimei mais alto, é um tiro, levou-te a salto Barulho para as rimas do baweb CH é 2 a 0 CH, vai que vai cachorro CH é de cachorro também, pode crer, né? É nóis, pô Ô, filhão, família, vamos virar pra lá Para aí, pausa aí, rapidão Estamos gritando com esses vacilão aí Pra não atrasar o rolê, mano Vamos pedir silêncio, um, três, hein? Um, dois, três Silêncio Parado Tem que puxar o A pra poder ir mais alto É moda, né? Aê o CMC, vamos pra lá Vai lá Aê, rapaz Aê, aê, aê Vamos assim, é, diretamente do A.S. esse grito, hein? Isso é batalha da aldeia, certo e né? Fechar com errado o CMC, você é o amigo Vá pra casa do caralho Ô, C.H. na voz, irmão, no beatbox Pra poder acabar com o MC frustrado de box Então cê vai perder pra mim, cê vem pra cima Agressivo e co-box, eu vou fazendo a fila Quero ver se cê pega esse trocadilho É onde que na base eu te esmerilho Eu gosto de você, mas tenta entender Pensamento de crioulo, não existe amor em SP Então, você vai cair Nunca vai ser igual o MC O irmão pode acelerar, irmão, não treme Acelerando acompanha o BPM Do meu coração que vai me guiar Não tem conteúdo pra poder ganhar do C.H. Suave, cê tá perdido O irmão faz o beatbox E você que sai cuspido Bata ele, bata ele, bata ele, bata ele Pira sangue, porra Você fala de cuspido, mas você não é bacana É cuspido até porque hoje ninguém lhe ama Então cê cala a boca, você é um babaca E nessa pista cê não ganha negor ou cubaca Cê sabe né, meu truta não se zangue É S, é o S que faz a composição do yin yang Cê sabe né, meu truta, então cê abaixa a bola E perante a mim cê cala a boca e já se escola Você falou do cabelo, agora cê almeja E no final das contas, pra mim, você gagueja É o mesmo cabelo que no fundo tem inveja Mas no fundo é aquele que você sempre deseja Então, se você calar a sua boca E no final das contas, agora usa cuca Até porque você falou de peruca Mas vai no bandão e compra lá uma pururuca Vamo lá, vamo lá, vamo lá Barulho para as rimas do CH Oinkau Professional Barulho para um PHP ou Boa! CH! Boa! Baweb! Mãos para o CH! Mãos! Mãos para o Baweb! Fica levantado para o Baweb! Fica levantado para o Baweb! 21! Mãos para o CH! CH! Próxima fase! Per zadar! Silen Pan. Espírito! A captura da vida! Fica levantando celas! Espírito! Obrigado.